Pessoal, tem um rapaz com máscara aqui, a gente vai poder falar com ele E aí, como é que tá isso? Tá se protegendo direitinho você? Tô Como é seu nome? Luan E essa fila aqui no ar? Aglomeração, e aí? Prejudica vocês ou não? Eu acho que sim, meu amigo E o rapaz aqui da caixa, meu amigo aqui que tá aqui na caixa Como é que tá, Gerson? Tudo tranquilo, Marcão Gerson, me conte aí, essa aglomeração de certa forma Você tá bem protegido, né, Gerson? Sim Mas essa aglomeração de certa forma, o que que o pessoal da vigilância sanitária fala em relação à fila aqui na caixa econômica? Bom, Marcão, eu como funcionário da caixa nesse momento Nós estamos impedidos de dar entrevista falando sobre Porque tem as pessoas do setor responsável que estão autorizadas a falar sobre essa situação aqui Mas aqui o que a gente pediu foi que a vigilância sanitária dessa semana passada aqui Para orientar melhor o pessoal Já que a gente tava vendo o trabalho de atendimento bancário E orientando tão bem a distância que o pessoal deve tomar um do outro A distância que a pessoa deve tomar uma da outra, né? Um metro e um metro de distância Um metro de distância Obrigado, meu Gerson Obrigado, tá aqui Estamos bem aqui no centro da cidade Aqui é a Praça Padre Mateus As lojas da cidade completamente vazias, né? As lojas completamente vazias Quem tá por aqui? E aí? Tudo bem? Vai pra caixa agora? Como é que é pra enfrentar uma fila com o coronavírus? Me conte aí Nossa, eu não faço nem ideia, viu? Porque... Você tá se protegendo direitinho? Tá se precavendo? Tô me protegendo Vindo na rua o mínimo possível Mas agora é necessário fazer uma transferência E vamos ver como é que tá a situação ali Não pode fazer online essa transferência? Ah, e essa não Essa não consigo fazer não Muito obrigada Um abraço pra você, viu? Tá aqui Tá aqui Algumas pessoas que vão aos bancos, né? Tá aproveitando Me conte aí Em época de coronavírus Você dentro do carro Você tá fazendo o que por aqui? Pois é Porque é assim Tô esperando uma senha no banco Certo? Devido à aglomeração Você quer ficar longe da aglomeração Eu quero ficar longe Tô esperando somente O meu momento de entrar no banco Entendeu? E não tá fácil A situação complicou mesmo E hoje temos que obedecer a autoridade, né? As autoridades, eles estão tendo esse cuidado hoje E temos que dar nossa contribuição Porque se não der a contribuição Pode acontecer como está acontecendo na Itália, né? Lá na Itália a coisa está cada vez mais complicada Pois é E algo inusitado Não sei se você está sabendo, né? Nos Estados Unidos Teve um senador Que votou contra a A verba, né? Pra se cuidar De quem estava com o coronavírus E ontem ele contraiu o coronavírus Depois dá uma olhadinha Não, eu tô sabendo agora por você Pois é Depois dá uma olhadinha Porque é o seguinte É a mesma coisa de provar o próprio veneno, né? É verdade Tem gente que parece que gosta de provar o próprio veneno, né? Justamente Como é o seu nome? Meu nome é Tinha Assis Tinha, tá voz bonita, viu Tinha? Um abraço Beleza, valeu, obrigadão Tudo de bom, Tinha Assis É isso aí Aparece lá no Vasco da Bahia Gostei de sua voz, Tinha Valeu Um abraço legal Olha só Comece Meia cá falar comigo aqui Chega aqui, biciclista Cidade toda parada Você tá falando o que? Diga aí Amigo, realmente, né? É uma precaução pra todos nós, né? Você que não fica a gente Tá trabalhando Encima disso Agora você não tá em casa por quê? Porque eu vim realmente Pegar medicamento Pegar medicamento Menção pra mim Com a minha família E vi também na agência bancária ali Mas, infelizmente, a multidão tá imensa Não podia entrar lá Então, devido a preocupação de minha saúde Eu vou me retomar com a minha família Aglomerando demais ali, né? Muita gente, muita gente E ter vindo também Muitos idosos também Temos idosos ali, né? Temos muitos idosos Temos em casa Com a família Aguardando Não tá ali Na fila do banco O funcionário reclamando Com o bórdão E tudo A vermar na agência É uma situação É crítica Vamos, gente Se prevenir É o melhor que nós temos Melhor remédio é esse Melhor remédio é esse Obrigado, viu? Como é seu nome? Souza Souza, mora onde? Souza Como é que tá o bairro de São Paulo? O pessoal tá se resguardando muito? Sim, sim Tudo por nos guardar, né? Tá no momento Que a gente está tudo mais, né? Hoje, a gente tem carteira O que a gente vai se organizar Na nossa vida Estava trabalhando Estava trabalhando Estava sustento Para a nossa vida E a nossa família Muito felizmente É a gente mesmo, né? Vamos ter se resguardar Que é a melhor que nós estamos aqui Muito bem, obrigado, viu? Um grande abraço Boa volta Bom retorno pra casa aí Bom dia Como vai? Quem dos dois quer falar aqui? O senhor não tá na hora De estar em casa, não? Qual a idade do senhor? Qual a sua idade? Qual a idade que o senhor tem? Só faz dar risada, rapaz? Não é tão na hora De estar em casa Uma hora dessa, não? Não tá na hora Você vai botar no ar Ou vai cortar no ar? Não, pode falar Não vou botar, não Quando a gente fala a verdade Eles cortam Não, pode dizer Que eu não vou cortar, não Eu vou ouvir Pra ver se você vai falar a verdade Eu tô ao vivo O senhor tá falando ao vivo Eu tô aqui porque eu tô trabalhando Entendendo? Não é porque tá em casa não Tô trabalhando Boa Eu não tô aqui brincando Às vezes eu não gosto de dar Entrevista Entrevista Não, eu sei que o senhor Não tá brincando Mas o senhor não acha que é rir Não, mas aqui não é rádio não Aqui é o Voz da Bahia Eu quero saber o senhor O senhor não acha Então eu tô lhe perguntando O senhor tá ao vivo aqui Eu vou até botar pro lado de cá Eu tenho que ficar Uma certa distância do senhor até, né? Pronto, sim Mas eu vou botar aqui pro senhor ouvir O senhor tá ao vivo aqui, ó Mas eu não tô com o coronavírus, não Não, eu sei Eu sei que o senhor não tá Mas eu quero saber O senhor não tem que se cuidar também pra isso? Tenho que me cuidar E mesmo assim, com o trabalho Será que o senhor não corre risco De pegar essa doença? De pegar esse coronavírus? Pode correr o risco de pegar Mas se tiver de pegar Então faz em casa Inclusive qualquer saídinha na rua Qualquer coisa Pode até pegar, tá entendendo? Mas se ficar em casa As minhas contas Como é que eu pago? Quem vai pagar as minhas contas? Qual a idade do senhor? Qual a sua idade? É, agora Se o senhor também estiver na cama E não tem possibilidade de levantar Não é pior também do mesmo jeito? É pior, mas Primeiro Deus disse assim Faz a tua parte Que eu te ajudarei O senhor tá se protegendo então Fazendo a sua parte? Tô fazendo Tá se protegendo? Tô passando o gel Destante eu pedi o colega aqui O ar com o gel Ele disse que não tem Mas não fica tocando muito Do seu colega, não? O senhor tem que se proteger Mas o senhor abraçando ele Desse jeito O negócio pega, viu? Ele chega e ele ficou confuso Tem um sim ali no carro O senhor tem ali no carro também? Tem A gente tem Entendeu? Tá usando tudo direitinho? Direitinho Você sabe quando chegar em casa Tem que trocar de roupa, né? Trocar tudo Arrumar um banho Como é que tá sua esposa? Tá em casa? Tem esposa em casa Graças a Deus Mas o senhor tá protegendo ela Porque o senhor não pode levar o vírus Pra dentro de casa também não O senhor sabe também, né? Se levar Eu não posso levar Mas se levar por um acaso Deus proverá, entendeu? É, mas tem que fazer a sua parte O senhor não disse aí? Eu tô fazendo a sua parte Eu tô fazendo a sua parte O senhor não acha que é certo Você fazer a parte? Com certeza Você também é taxista, é? Todos nós Você é taxista? A gente tem que fazer a nossa parte E aí, como é que tá aqui a situação? Diga aí Olha, o que eu tenho que dizer Eu tenho que agradecer Tá ao vivo É Tá ao vivo Porque pelo que eu torço a mim pela mídia Graças a Deus, tá tudo em paz Olha só Não é que tá em paz Não tem caso confirmado Porque não tem condição de fazer teste Imagine, Santo Antônio de Jesus Vou até virar pra cá O pessoal que tá em casa me assistindo Santo Antônio de Jesus Isso tem um detalhe atípico Não é que não tem suspeitos Mas não tem condição de fazer teste Se aqui tivesse testes pra fazer Poderia se ter um caso ou outro Não sei Não sei Mas não tem um teste Por isso que Santo Antônio ainda não tem um caso Porque não tem condição de fazer teste aqui na cidade A saúde não tem condição, entendeu? Pronto Aí agora eu entro A saúde não tem condições Porque os governantes Tá entendendo? Muitos aí Pensam mais no gosto deles É isso aí Então o país tá desse jeito Que era pra estar pra parar Esse país era pra ser um país Um segundo Segundo país Primeiro mundo Porque nosso país é rico Tem muita riqueza Então tá assim desse jeito Porque eles só estão No final deles Eles estão fazendo alguma coisa agora Pouca Que era pra fazer muito mais Por causa disso aí Muito bem O senhor viu que tá ao vivo, né? Pois o pessoal tá dizendo aqui pro senhor Um recadinho Tony Souza Eu quero achar na Bíblia Onde tem escrito isso Faz sua parte que eu te ajudarei Então o pessoal tá perguntando aqui Tá perguntando, né? É Você dá risada, né? É o cara que eu mais vejo dar risada aqui Em toda a minha vida, senhor Mas não Mas não Eu vou conversar com você chorando? Não pode não Mas tem que se proteger Viu, baixinho Olha lá, viu? Hum Tô de olho, viu? Essa palavra Pode jogar aí mesmo Pra todos eles ouvirem Como é que é? O que eu disse aí Sobre a responsabilidade Não, o pessoal tá vindo Tá todo mundo vindo aqui Você É pra eles ouvirem mesmo Tá certo Era pra ter mais Era pra ser Aqui o Voz da Bahia não corta nada Pode falar Pode ser mais um Aí sim É o quê? Aí o quê? Aí sim O que falar Tá dito aí Aqui na cidade Como você acabou de falar Neste instante Que era pra ter Um ponto pra fazer o teste, né? Não tem Não tem condição No Brasil não tem Agora não tem Por quê? Porque em outros lugares tem É exato Porque exatamente não tem Eu tenho de quem pra fazer Porque aqui Dependeu Vou explicar pra vocês aqui O que o secretário me disse É o seguinte O secretário me disse Que algumas cidades Que fizeram o teste primeiro Como o Feliz Santana e Salvador Ainda continuam fazendo o teste Santo Antônio Que foi uma das últimas Não tem condição De abarcar o Brasil Não tem condição De abarcar todos os testes Como na Itália Também não tem mais condição Ou seja Qualquer um de nós Pode ter o coronavírus Corre esse risco Por isso que vocês Devem se precaver Chegar em casa Vocês tomarem banho Vocês passarem álcool gel Não ficar muito próximo Das pessoas Eu tô falando sério Que isso até Pra sua saúde O senhor que tem mais de 60 anos E o senhor já tá na linha De inicialidade Cuidar da sua saúde Da sua esposa Quando chegar em casa É esse dilema Que tem que ser Essa precaução Que deve ter Pra você se proteger Entendeu A situação é essa Tudo bem Tá falado Gostei do seu recado Tá dado o recado Então tá bom Um abraço pra vocês Que Deus abençoe Gostei de vocês Nossos amigos Mototaxistas Aqui também Pra saber aqui Olha esse aqui Tá com máscara Esse aqui tá com máscara Meu amigo mototaxista Tá se precavendo direitinho Tem que se precaver Não tem jeito não E quando pega o passageiro Ele abraça demais Dá um cheiro no cangote Como é que faz? Ele pega no ferro Ele pega no ferro? Pega no ferro O passageiro faz o que? Pega no ferro Pega no ferro Mas você não tá E você diz Pega no ferro Não pega em mim não É isso? É isso aí Mas quando tem aquele Que quer abraçar demais Não Esse negócio de abraçar Agora não pode dar Dá um cheiro no cangote Ele não deixa não Mas também não tá tendo Um passageiro não É de caju em caju Agora e o capacete seu? O que é que você tá fazendo aqui? Tá cuidando direitinho Desse capacete aí? Aí eu tô passando álcool Todas horas de manhã Nas horas de manhã Eu pego um brinco Ele todo E passo álcool Passa álcool todo? Sai todo excesso aí De sujeira E doença que tiver É isso aí E você tá se precavendo também? Tãozinho Você bota o capacete Bota o deitinho aí Tá passando álcool? Vou perguntar pra ele E a máscara cadê? Tá tendo máscara? Mas vem cá Deixa eu te perguntar E aquele passageiro Que quer mais a corda? Não, não Não deixa apertar não, né? Nada de apertar Porque tem passageiro Que quer Oh Oh Pra ele Oh Nada de abraçar O medo é o passageiro Oh Se não abraçar ele Não é passageiro Aqui a praça O centro da cidade O coração Da cidade de Santo Doutorio de Jesus A senhora tá conversando Com quem aí? Boa tarde Minha tia Vem cá Esse telefone da senhora Vem cá Sua tia Esse telefone Tá passando álcool Direitinho Quero ver Deixa eu ver Mostra pra mim Se tem mesmo É álcool gel Deixa eu ver Bota aí pra mim Que tem que se matar A cobra Mostra a cobra Deixa eu ver Se tá mesmo álcool gel aí Porque não pode assim Cadê o álcool gel? Você comprou aonde? Já trouxe de casa Trouxe de casa? Trouxe de casa Olha só Álcool gel Comprou mesmo, hein? E aí tem que tomar cuidado Tem que ir na farmácia Também em casa Tem que tomar cuidado Que tá já Bem segura, né? E ser rápido Certo Depois de chegar em casa Tem que passar álcool Nesse negócio todo aí Você sabe, né? Com certeza Como é seu nome? Fabiane Você mora aonde, Fabiane? Cruzeiro de laje Ah, o pessoal de laje também tá aqui Cruzeiro de laje Tá com o negócio de pescar Vai pescar aqui aonde, meu filho? Só se for ali no Eu não sei se ele vai pescar Já quer pescar aqui na praça Tô com o negócio de anzol na mão Acho que ele quer pescar Ele vai naquele safari da praça, né? Dei valor a você Você disse que estava ao vivo E alguém já ligou pra ele Tá ligado já Tá na... No Voz da Bahia No Voz da Bahia Já falou o tempo Dei valor Não, mas eu não minto, não Eu não minto Eu pode acreditar que Eu já, eu já Aqui na rua A gente vê de tudo Mas não minto Vocês falam Tá aqui gravado Obrigado pela sua É bom que você está falando isso Para o pessoal ouvir em casa Quer dizer que tem audiência A gente, né? Tem audiência Você bota a gente Para falar E sabe O pessoal está ouvindo E a gente está falando Você está fazendo Não, eu não minto, não Você está fazendo Um trabalho excelente Obrigado Olha você Não vai pescar Nesse chafariz aqui não Viu, rapaz Olha com a vaga Não sei onde que ele quer Arrumar peixe Em plena praça Padre Matheus Esse aqui foi um colega Mas que trouxe para eu arrumar Rapaz Rapaz Eu estou de olho no senhor Um abraço para vocês aí Viu Não, não, não Não, não Não, não